O macaco roubando o pêssego, o macaco rouba o pêssego, ele levanta o galho do pêssego, pula e pega o pêssego, o macaco roubando o pêssego, o macaco roubando o pêssego. Tem que fazer isso aqui, depois eu vou dizer porque, macaco roubando o pêssego, macaco roubando o pêssego, tem que fazer isso aqui, depois que vocês façam isso, vamos lá que tem esse aqui na parte. Acho que é macaco, é batendo o pêssego. Eu vou fazer isso aqui, na verdade eu vou fazer o pêssego. O macaco é batendo o pêssego. Isso, isso que eu vou fazer. Pode tirar? Eu não conheço a pêssego. Está muito, muito curtinho. Para o próximo bloco. Vou pegar a parte dele. Isso, não se preocupe com o dobro. Isso, agacha. Vocês querem agacha? A próxima. Isso. Pode ser pegando a mão. Pode ser assim. Pode ser pegando aqui. Pode ser pegando no meu braço. Eu quero que bata nas partes baixas e a joelha. Tá? Todo mundo do joelhado. Essa parte aqui, que é boa de carne no chão, que ela não quebra. É a parte da carne aqui. Ela não quebra e não vai machucar tanto na hora de cair. Aí, protege o rosto e... Protege o rosto e se bate. Estou fazendo exagerado. Vamos lá. Dez vezes. Isso. Pode ser fechado. Dez vezes. Não, aqui não vai fazer pegou. Ele faz força. Mas se for cair, ele tem que cair com a mão de fome. É, amigo. Não pode bater o rosto no chão. Pode estar com o rosto no chão. Senão vai prender a defesa pessoal. Bate com o rosto no chão e desmaie. Esticou a mão. Ajo. Fiz aquela posição lá. Bang. 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 Pum. Ele sentiu. Ajoelhei aqui, ó. Junto o meu ombro da perna. Acima do joelho. Ele está sentindo dor, tá? Começando a bater. Junto aqui, junto da perna, junto do joelho. E não forço para lá. Eu puxo abaixo do joelho para junto de minha perna. Por isso tem que fazer assim, ó. Eu vou cair junto. Cair junto. O outro soco. Um. Já faz? Levante, né? Não. Ele não vai levantar. O agressor não vai levantar por uns 10 minutos. Com dois socos. Então... Pum. Pum. Vamos lá? Tem que separar aí. Tem que separar aí. Macaco. Capoeira que tem esses lados. Um. Ah. Assim. É. Ai, ó. Aqui? Isso. Só. Só. Você está pegando o pé errado. Tá cansando? Não. Ótimo. Não, só aperta Precisa de uma mesmo Presta atenção aqui Abaixa o joelho Não fez força A dúvida que teve aqui é a seguinte Sempre que tiver agredido Ele não vai parar assim Vai ter uma perna na frente É essa que eu vou puxar Bebeza pessoal Como arte marcial é 70% conhecimento Nós temos um mestre de capoeira Pergunta para ele se é capoeira Não é 70% conhecimento Tem que ter muito mais conhecimento para xingar Para fazer o golpe do que propriamente treinar Treinar qualquer um consegue Ter conhecimento é difícil Então tem que conhecer Se está tendo uma situação de agressão Tu é o conhecedor Então tu vai procurar a perna da frente Já vai estar esperto na perna da frente Tirou, bateu A perna da frente que está perto de mim Abaixa o joelho Grudei Agora é só puxar Por que eu caio junto? Não precisa Quem conhece não cai junto Porque vai ser uma confusão do caramba Quando você vai trabalhar Não vai acontecer Quando você estivesse Vai ser uma confusão Não é tão bonitinho assim É uma confusão Não sei o que a discussão Aí o que tu faz? Cai junto Entenderam? Por isso que eu estou caindo junto Mas não precisa Levanta Vamos pegar um bem mais forte Fica fixo no chão Filho Alguém quer empurrar para ver essa filha? Eu Vai Fazer um movimento Então você vai Não, pera Que tu empurra e tira em outro lugar Tira em outro lugar Mas só empurrar Fica firme Tá? Ó Não precisa Fecha o egípcio, senhor Então, ele sabe aqui como é que termina É meio estranho Porque eu estou sentando no pé dele Mas não é isso que eu vou ensinar agora É avançado Se eu ando no pé do agressor Não precisa disso Só faz a parte de baixo É a perna da frente Isso, agora sim Sem força Fez força Vai lá De novo Sem fazer força Joelha primeiro Ajoelha Gruda na perna Não Isso, gruda Não vai fazer força Fez força Alavanca Me dá um ponto de apoio Uma alavanca Eu não verei o mundo Quem é que falou isso? Mais Os axelos 400 anos antes de Cristo Vai lá Não vai dar um ponto de apoio Não vai dar um ponto de apoio